Bom pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer também a AGV, o programa New Ventures, pelo convite. O André já me deixou uma baita responsabilidade, dizendo que eu sou uma ótima mediadora. Então, eu vou tentar fazer o melhor possível aqui para que esse fórum de discussão seja o mais proveitoso possível para todo mundo. Então, como o André colocou, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre a ótica dos investidores e à luz dessa crise que está aí acontecendo, qual é a perspectiva e qual é a visão deles do capital empreendedor e da indústria de private equity e venture capital no Brasil. Então, vamos ver, quer dizer, porque tem muita gente que fala, não, a crise, o capital, não vai ter investimento, está tudo parado. Então, vamos ver se é isso mesmo e quais são as perspectivas para os investimentos sustentáveis. Então, eu queria passar a palavra para os membros da mesa. A proposta aqui é a seguinte, cada um falar por volta de 10 minutos. Então, eu queria passar a palavra para o André. Bom, eu sou da Axial Par, e acho que eu queria passar um pouquinho da nossa visão aí frente ao cenário, a conjuntura macroeconômica para investimentos em venture capital. Eu acho que eu começaria dizendo que não dá para dizer que tem alguém imune à crise. Acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, é influenciado pela crise. E a atividade de venture capital, especificamente, também não passa à margem disso. Então, a gente tem... Só que eu acho que, de certa forma, existem oportunidades na crise também. O que a gente vê é algumas até influências positivas. Você vê aí o setor de exportação se valorizando do câmbio. E as empresas de venture capital que atuam com exportação não deixam de ser diferente. Por outro lado, também, venture capital não depende só de um investidor, de um fundo. Ela depende de uma interação com bancos. Então, a gente já nota uma certa dificuldade de captação de recursos junto às entidades bancárias. Assim como, acho que, toda a indústria, a economia, vem tendo dificuldade. Mas, assim, do ponto de vista de apetite do investidor, eu acho que, falando especificamente dos investidores que estão por trás, do perfil dos investidores que estão por trás da Axial Participações, e que são compostos de pessoas físicas de alto patrimônio e family offices, e que atuam muito próximo à atividade de venture capital, e mais especificamente ao venture capital orientado pela sustentabilidade, o que dá para dizer é que esse tipo de investidor é um investidor muito apaixonado. Ele não investe simplesmente por um bottom line. Ele não investe só pela questão econômica, pela oportunidade econômica. Ele investe também pelos outros dois pilares. Então, eu acho que, dessa forma, ele é menos suscetível ao efeito manada. Quer dizer, ele analisa uma oportunidade de negócio, ele se apaixona pelo negócio e ele resolve apostar. Eu acho que ninguém mais entusiasta e otimista quanto ao futuro de um país ou da própria economia, quanto um investidor de venture capital, que é o cara que realmente pega tecnologia em um estágio que é muito arriscado e realmente aposta nela e aposta que o cenário futuro vai ser melhor. Então, é isso. Eu acho que a crise, até como foi falado anteriormente, a questão de se repensar os modelos de negócio, de se repensar a forma como o mundo produz, consome os seus produtos e serviços, é até uma oportunidade quando se fala em venture capital sustentável. Eu acho que a perspectiva para 2009, ela é de novas oportunidades. Eu acho que ela é positiva. É isso. Então, obrigada, André. Estamos vendo aqui a perspectiva de um investidor que, enfim, está vendo aí um mundo não tão preto, mas que existe uma luz aí no fim do túnel. Eu queria passar a palavra agora, então, para o Fábio, para ele dar a visão do investidor Anjo. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. É sempre interessante participar nesses eventos e poder discutir o tema. Eu gostaria de, rapidamente, fazer um resumo do que é São Paulo Anjos. Pouca gente conhece, é uma iniciativa nova aqui no Brasil. A São Paulo Anjos foi fundada em julho do ano passado. Hoje nós somos cerca de 35 associados, investidores Anjos, que têm como objetivo investir em projetos que estão bem no comecinho da cadeia. Então, basicamente, a gente olha projetos que estão ou em business plan, ou em fase de incubação, desenvolvimento de algum produto, um protótipo. A São Paulo Anjos, ela tem como missão aproximar os investidores do empreendedor. A São Paulo Anjos não é um gestor de fundo, ela não capta recursos e faz gestão. Quem investe é o associado. Então, indo um pouco, o que é o investidor Anjo? O investidor Anjo é necessariamente uma pessoa física que põe recurso próprio numa startup, numa companhia nascente, como eu falei, ou um plano de negócio, ou numa fase de incubação, etc. Ele também quer colocar e contribuir com a gestão do empreendimento e com uma rede de contatos. Então, no final do dia, ele também quer ser um empreendedor, só que ele não quer ser empreendedor, pelo menos o perfil do nosso associado não é um empreendedor executivo. Ele não vai ficar todo dia na empresa. Mas ele quer participar periodicamente, que pode ser uma reunião semanal, uma reunião a cada 15 dias, para poder contribuir com a evolução do negócio. Através de ajuda na gestão e através de contatos. Hoje, nós já, daí entrando um pouquinho no tema, sexta passada, dia 5, a gente fez o nosso terceiro fórum. A gente fez o nosso primeiro fórum em novembro do ano passado. Foram apresentados três projetos e a gente analisou cerca de 35. Em maio, e teve um investimento. Em maio, fizemos o segundo fórum, quatro projetos, também cerca de 40 projetos analisados. E na sexta, a gente apresentou quatro projetos. Recebemos 62 projetos. Então, um funil muito grande. Dois meses antes do fórum, eu sentei com o conselho diretor e perguntei, e aí, a gente vai fazer esse fórum ou não? Porque com essa crise toda, eu não sei se o investidor anjo ainda está com aquele apetite. Como, por exemplo, devia estar em novembro, no nosso primeiro fórum, com uma bolsa aí, na média, 40%, Petrobras 90%. Agora, ele veio para o terceiro fórum, se estava na bolsa, com a Petrobras menos 50%. Então, para o investidor anjo, isso pesa. Pode pesar se ele estava comprado. E a gente falou, não, vamos fazer, porque está feia a situação, mas o mundo não acaba. A gente tem um horizonte de cinco a oito anos de saída, sabendo o que vai acontecer em oito. O que acontece é que agora a gente é muito mais seletivo. E foi uma coisa que a gente falou para todos os empreendedores, desse funil enorme, de 62 e para 4, a decisão de investimento é muito mais seletiva, muito mais criteriosa do que antes, apesar de já ser naturalmente criterioso. Então, o nosso objetivo é, vai para frente, foram quatro projetos apresentados, coincidentemente, não digo coincidentemente, mas dois verdes, um deles, inclusive, vai ter uma apresentação aqui hoje, porque a gente acredita que é uma tendência para você, cada vez mais esse tipo de projeto que foca em sustentabilidade, vai dar um valor agregado, uma competição muito maior para você crescer e ter produtos, projetos bons. E a gente já está programando o próximo fórum para o segundo trimestre do ano que vem. Então, a gente não parou. Talvez aí a seleção ficou mais difícil, mas a gente não parou. Acho que é essa a mensagem, a gente não parou. Tá bom, obrigada.